Música Por causa dessa parte aí que passa o pita pro refrão, né Seria power chord Seria a mesma estrutura, tem aquela base 1 E depois tem a estrutura ainda de power chord Seria uma música dance, né Então seria Ré, power chord Quatro grupos de tata Mi E dobra em Si o compasso, né Oito com oito tata Sempre com o palme, né Dá pra ser em outros lugares também Ré, Mi, Si, é só transpor Sempre Só pra fazer a marcação Então Ré, Mi Sempre vai ser a mesma região